Se o direito é a linguagem, o problema da interpretação ocupa espaço central na discussão teórica. Humberto Eco nos mostra que as más interpretações podem resultar não só da sua escassez, mas também do seu excesso. Quais são os limites da interpretação? Interpretar no século XIX é o mesmo que interpretar no século XXI? O programa de hoje discute o conceito de superinterpretação. Fique com a gente. Superinterpretação Nascido em 1932, Humberto Eco despediu-se de nós em 2016. Escritor reconhecido mundialmente, sobretudo após a publicação do romance O Nome da Rosa, de 1980, obra traduzida para mais de 40 línguas e adaptada para o cinema, Eco foi um importante filósofo e semioticista, cuja leitura se mostra cada vez mais imprescindível para os juristas, especialmente nos últimos dias. Em Obra Aberta, publicada nos anos 60, Eco defendeu o papel ativo do leitor na interpretação de textos. No entanto, três décadas mais tarde, em interpretação e superinterpretação, o autor discutiu os exageros dos intérpretes, destacando serem os excessos por eles cometidos os verdadeiros responsáveis pelas más interpretações. O Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento, que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Para discutir o tema de hoje, recebemos no estúdio André Caran Trindade, professor de Direito da Faculdade Guanambi, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Augusto Jobim do Amaral, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos para este grande tema sobre superinterpretação e até podemos falar da IPO, interpretação, enfim, essas são as preocupações. Eu começo com o André? Pode ser. Na verdade, primeiro, é uma satisfação participar dessa discussão sobre esse tema especificamente, que é um tema que nos é tão caro, na companhia do meu querido Guto Jobim e do professor Drayton. Esse é um tema que a gente começou a discutir em um programa bem no início, que chamava Os Limites da Interpretação. É um desdobramento dos limites da interpretação. O que seria uma superinterpretação? Que é um conceito trabalhado pelo Humberto Eco. Inclusive, eu trouxe o texto, que é um texto clássico, Interpretação e Superinterpretação, são as discussões que ele faz em, não sei se é em Cambridge, as Standard Lectures, nos anos 90. Discute isso com Jonathan Culler, com Richard Horthy, com outros autores. Faz três conferências discutindo esses conceitos de interpretação e superinterpretação. Preocupado aí com uma questão estética dos textos literários, num primeiro momento, embora essa seja uma discussão que também é uma discussão filosófica. Então, a gente tem o primeiro Humberto Eco, que é o Humberto Eco da obra aberta, que acha que o papel do intérprete deve ser muito mais valorizado, e depois que se preocupa um pouco com isso, recua e diz, olha, nós não podemos também fazer quaisquer interpretações. O fato do texto comportar diversas interpretações não autoriza que os intérpretes façam as interpretações que eles bem entenderem. Imagino que isso é um pouco do que vai pautar o programa. O que eu trouxe de literatura, e aí eu peço desculpa pela insistência, que é o Mercador de Veneza do Shakespeare. Um clássico, os clássicos são os textos que não se esgotam e servem justamente para a gente fazer esse tipo de leitura. O que tem no Mercador de Veneza? A gente sabe que tem o famoso, dois aspectos aqui, para ser bem breve nessa entrada, que nos interessam. O primeiro é quem é o Shylock, não é o protagonista da peça, o protagonista é a Pórsia, mas é um personagem que não ocupa as falas, não ocupam 360 linhas, mas que tem uma força que se adona da peça. E o Shylock, concebido pelo Shakespeare lá na virada do século XVI para o século XVII, é um vilão farcesco, Dryden. É para ser cômico. Sobre isso tem muita coisa do Harold Bloom, é para ser cômico. E as interpretações que fazem para esse personagem, desde o século XIX, sobretudo no século XX, pós-guerra, não é nesse sentido. Ele se torna um herói vilão. Inclusive o próprio Harold Bloom diz, esse é um personagem cujo autor perde o controle, ele se transformou numa outra coisa. E o próprio Harold Bloom vai dizer, olha, nós corremos o risco da obra perder a sua coerência, se a gente continuar levando as interpretações nesse sentido. Porque hoje as pessoas, de uma maneira geral, torcem, se sensibilizam pelo Shylock, e não mais dão risada das panfarronistas que ele deveria fazer. Essa é uma primeira leitura que eu acho que é absolutamente relevante. E a segunda, para não estender, a gente poderia discutir a própria interpretação da Pórsia sobre o contrato de carne. Se aquilo é uma superinterpretação, se aquilo não é uma superinterpretação, se aquilo é uma interpretação correta ou não é correta, porque não são a mesma coisa. O próprio Humberto Eco diz, o fato de a gente não poder precisar se uma interpretação é correta, ou se ela é a melhor, ou se ela é adequada, não significa que a gente não possa identificar más interpretações e superinterpretações. Uma coisa não está necessariamente relacionada com a outra. Então o Shakespeare nos permite trabalhar todos esses conceitos. Eu posso não saber bem o que é o trigo, mas com certeza se eu souber o que é o joio, vou separando coisa boa. Então eu acho que o Mercador de Veneza é um texto que daria para fazer uma aula inteira sobre isso, se fosse o caso, o assunto não se esgota. E já emenda, Adré. Aproveitando com o que tu disseste, Adré, esse esforço aproximativo, ainda que não seja a posse, mas eu me aproximo e distingo isso daquilo outro. Então, só para ratificar aí, para reforçar. Então já emenda. Já emenda. Eu trouxe um texto que é muito caro aos presidentes aqui, especialmente ao Lênio, que cita em algumas obras, Ideias do Canário, de Machado de Assis, e já começa pelo título, Ideias. Ora, é possível que um canário tenha ideias? Primeiro, porque a linguagem, com certeza ele tem, porque ele se comunica com outros canários, inclusive, no que diz respeito ao estabelecimento de uma hierarquia, de uma ordem entre os canários, a expressão linguística, linguagem latus sensa, evidentemente, não como nós humanos comunicamos, mas é uma linguagem oral, escrita, gesto, gestual. Então, e ideias, já para começar isso, ideia, ela está, é uma palavra grega, ideia, que é a forma de passado, chamada auristo, do verbo ver. A ideia, no ocidente, está fortemente ligada à ideia de visão, diferentemente da concepção semítica, que está mais ligada ao ouvir, à audição, à tradição, que vem pelo ouvido. Então, o canário podia ver, e agora, será que ele vai ter ideia, será que ele vai ter esse olho intelectual também de ideias? Então, trata de um relato do senhor Macedo, que vai a uma loja, onde há muita desordem, e lá há uma gaiola, na qual está esse canário, e um senhor está na loja, aparentemente o dono do canário. O senhor Macedo. Exatamente, ali é o relato. O senhor Macedo é o comprador. Que está ali, e que ele tem aquele senhor lá, que o Macedo observa. Então, ele se aproxima do canário, o Macedo, e diz, ah, pena, lamenta. Quem teria aprisionado essa ave? Expeça, então, uma compaixão em relação ao canário, quem seria aprisionado, quem seria o dono. E aí, para a surpresa dele, o canário começa a falar. Que é um recurso que aparece já na comédia antiga, os pássaros, por exemplo, que os pássaros falam. Que é uma prosopopeia. Bom, ele diz, não, 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 você está equivocado. Eu não tenho dono, eu sou o dono. Aquele que aparentemente é o dono é meu servo, é meu escravo. Ele está ao meu dispor, ao meu serviço. E aí, aparece, o que nos interessa mais diretamente aqui, nesse diálogo entre o canário e o Macedo, o que é o mundo. E no texto vão aparecer três definições de mundo. Bora. Esse é um problema. O canário é o mesmo. O canário é o mesmo. O Macedo é o mesmo. E como é que o mundo passa de frente? Então, a primeira definição... E aí, o resto é tudo mentira e ilusão. Mentira e ilusão. O mundo é só aquele e o resto é a ilusão. Não há nada além daquilo que ele define como sendo o mundo. E esse não há nada além já é problemático. Então, a primeira definição de mundo que apresenta é essa restrita ao ambiente no qual ele vivia. Aquela loja escura, com grande desordem. Depois, o canário é comprado pelo Macedo. O Macedo leva para casa. E aí aparece uma outra definição de mundo. Porque o Macedo previdenciou uma outra gaiola circular, que nem hermenêutica. E bota ele no pátio. Bota ele no pátio. E aí vem a segunda definição. O mundo não é mais aquela sala escura, aquele ambiente escuro no qual ele estava, mas o mundo é um jardim, a sas largo, com um repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. Não sei por que é azul, mas está aqui azul. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, onde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. Então, o que não está no meu horizonte, vamos dizer assim, eu considero ilusão e mentira. No terceiro momento... Não há linguagem pública, a linguagem é dele. Exato, não há. No terceiro momento, o canário foge da gaiola. O criado que o alimentava se descuidou e ele foge. Bom, seguramente ele não estava muito contente com aqueles limites aos quais foram impostos. Foram impostos a vida dele. E aí ele aparece numa chacra, num sítio de uma outra pessoa, em cima de um galho. E aí aparece a terceira definição de mundo, o mundo com um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Azul de novo. Oi? Azul de novo. Azul de novo. Canário. Inclusive, esse é um aspecto interessante. É o canário. É um aspecto interessante. Há pessoas que são daltônicas, como eu, por exemplo, que há pessoas que não veem o mundo como os outros veem, por um condicionamento fisiológico. Então, eu tenho dificuldade de distinguir azul e verde. Alguns tons de azul e verde. Vermelhos, identifico sempre. Sim, sim. Muito bem. Então, já sob o ponto de vista fisiológico, há alguma diferença entre nós. Sim, sim. Vai ter pouco tempo, mas a gente pode entrar no outro bloco, começa agora. Claro, claro. Muito obrigado, pelo menos, agora no início, pelo convite. E Drayton, e irmãozinho André, também pela parceria. Sem combinar com o Drayton, a gente, de alguma maneira, confluiu para o mesmo autor, que não deixa de ser também um clássico do Machado de Assis, que é um conto, chamado conto, um conto-teoria, que é o espelho. O espelho vai muito na linha da chamada fase realista, ainda que com todas as discussões sobre fases na obra do Machadiana, mas é um texto do final do século XIX, em 1882, se não me engano, foi publicado. E é interessante o ambiente da discussão que o espelho propõe, que para nós, eu acho que vem muito a calhar com relação à superinterpretação, que o Eco debate. O convite que eu pretenderia fazer para a gente conversar é que condições possibilitam essa superinterpretação. Quais são os ambientes que nos circundam, atuais, mais ou menos atuais, e hoje a gente pode ver exatamente, que são propensos a superinterpretações. Acho que isso é interessante, conjugado com a dimensão do mais correto ou do menos, mas o que possibilita um certo protagonismo que faz com que agentes do Estado, judiciais ou para além dele, ou intérprete, de uma maneira geral, se sinta autorizado, legitimado a fazê-lo. Acho que isso seria muito interessante. E o texto... As condições de possibilidade para a superinterpretação. Isso, isso, é interessante. Porque o ambiente de discussão é muito interessante nesse texto do Machado, porque são quatro ou cinco senhores que falam sobre a alma e o universo. Muito também na linha que o Dryton trouxe do texto. E o protagonista, Jacobina, quieto em grande parte do conto, entra na conversa desses cinco senhores, dizendo que vai contar uma história. E aí, claro, ele propõe aquilo que é o mais interessante, até antecipando uma certa linguagem psicanalítica, de uma alma interior e uma alma exterior. E aí, claro, essa alma exterior é exatamente o foco da crítica aos cultos vazios. Nesse caso, do século XIX, o Lênin fazia isso logo na entrada. Os cultos vazios do século XIX ao século XXI. Acho que essa é a grande... O João Bim pode continuar no próximo bloco. Também, qual é a relação da superinterpretação com as narrativas, as pós-verdades? Qual é a ligação disso? E por que uma hipointerpretação pode ter o mesmo efeito? Uma subinterpretação. Uma sub, ou hipo, de hipossuficiência interpretativa, poderíamos chamar assim. Eu diria que a literatura faz uma pausa, um rápido intervalo, e na volta continuamos com essa discussão tão importante que é superinterpretação. Vamos falar mais desse assunto. A gente já volta rapidinho. Tchau. Tchau. Tchau.